Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, terceiro ano. Vamos esticar este corpinho para mais uma aula de ciências. Vamos realizar uma atividade em folha para reafirmar os conhecimentos adquiridos durante esse mês. Ok? Bom, a nossa atividade se inicia ali com um textinho, certo? Após a leitura deste texto, vocês vão aqui marcar as alternativas corretas, certo? Então vamos lá. O que acontece quando você olha diretamente para o sol? No momento em que você começa a olhar para o sol, você começa a desenvolver uma queimadura no globo ocular. Certo? Dos três tipos de luzes que o sol produz, visível, infravermelha e ultravioleta, olha só, a ultravioleta é a mais danosa às estruturas dentro do olho. Danosa significa que é a que mais prejudica. Ok? Especialmente quando refletida na areia, na neve ou na água. As células da córnea, a camada externa transparente do nosso olho, formarão bolhas e essas se romperão quando superexpostas à luz ultravioleta. É bem parecido com uma queimadura de sol normal. Os sintomas, essa condição conhecida como fotokeratite, geralmente aparece algumas horas depois que o dano ocorreu. Olhe diretamente para o sol por um pouco mais de tempo e você poderá causar danos à retina. Essa coleção de células fotorreceptoras da retina, localizadas no fundo do olho, transmite a imagem para o seu cérebro. A retinopatia solar, como o dano é conhecido, pode ser tão dolorosa quanto a fotokeratite, mas os resultados podem ser permanentes. Então, olhem só quanta coisa nós temos que ter cuidado com os nossos olhinhos. A Prof. D. trouxe aqui uma imagem, só para recapitular aí o conteúdo. Olha só, a luz entra no olho por um orifício chamado pupila, que fecha ou abre para ajustar a quantidade de luz que entra no olho. Certo? Olhem a pupila aqui. No fundo do olho, aqui atrás, em uma região chamada retina, é que as imagens são formadas e se formam invertidas. As informações chegam ao nosso cérebro e são interpretadas e reconhecidas, formando a imagem que pode ser uma paisagem, uma pessoa, enfim, tudo que os nossos olhos puderem ver, inclusive a minha gata que quer entrar aqui na frente a todo gosto. Prosseguindo, terceiro ano. Bom, então nós vimos aí o que pode causar nos nossos olhos. A Prof. B. também vai trazer aqui uma curiosidade. A secreção, que nós chamamos de lágrima, ela é formada para impedir o ressecamento da camada do globo ocular. Certo? Esta camadinha aqui, que lubrifica e limpa os nossos olhos. E esta lágrima, ela é formada por água, sais minerais, proteínas e gorduras. Certo? Também temos os nossos cílios, que protegem os olhos de corpos estranhos, como poeira e até o excesso da luz. Certo? Coloquem aqui o dedinho que vocês vão sentir o globo ocular, que está fixado aqui no nosso crânio, que é formado por ossos. Certo? Terceiro ano. Então, prosseguindo. Olhem lá, nós vamos falar do bugio. O bugio é um macaquinho muito queridinho. Vamos ver o texto? No final da tarde, ou mesmo no início do dia, conduzidos pelo chefe do grupo, em geral, o mais velho e o que mais grita, é, esses macacos, costumam fazer uma barulheira daquelas. Os gritos dos bugios podem ser ouvidos a cinco quilômetros de distância, além da voz, isto é, a gritaria, né? Eles também usam gestos para falar um com os outros. Para se comunicar, vai até mostrar a língua. Eles são muito sapecas, né? Então, como nós vimos aqui, os gritos dos bugios podem ser ouvidos a cinco quilômetros de distância. A pergunta é, qual é o órgão do sentido responsável pela percepção dos gritos? A nossa orelha. Os bugios gritam fazendo a maior barulheira para se comunicar. Qual é a forma de energia relacionada a esse tipo de comunicação? O som, ondas sonoras. Certo? Terceiro ano. Agora vamos aqui para esta imagem que a Prof. B retirou lá da revisão de vocês. Lá na revisão de vocês, quando a Prof. B colocou essa atividade, apareceram ali algumas respostas que não estavam muito corretas, mas também não estavam tão fora assim do contexto. Então, vamos lá relembrar. Terceiro ano. Quando as ondas sonoras são captadas pela nossa orelha externa, em seguida, ó, aqui ó, orelha externa, em seguida atinge uma membrana chamada tímpano, fazendo com que ela vibre. Aqui, certo? Essas vibrações do tímpano passam por três ociclos, que se movimentam suavemente. Olha os três ociclos aqui. O Prof. B vai mostrar esses ociclos para vocês. Eles são muito pequenininhos, mas muito pequenininhos mesmo. Muito pequenininhos mesmo. Olhem lá. Eles, aqui ó, o martelo, a bigorna e o estrinco. Terceiro ano, ele é tão pequenininho, tão pequenininho, que cabe aqui no nosso dedo. Certo? Então, vamos prosseguir. Terceiro ano. Essas vibrações, repetindo, passam por esses três ociclos que se movimentam suavemente. As vibrações dos pequenos ossos passam por um líquido que ficam dentro de um órgão em forma de aspiral. Olha aqui a clóquia, certo? Então, esse líquido se move e estimulam os nervos, certo? Que levam essa informação para o cérebro. E isso acontece aqui na clóquia. Olha que coisa legal, terceiro ano. É na clóquia, só para reforçar, esse caracol que as ondas sonoras são transformadas em impulsos elétricos para o nosso cérebro interpretar os impulsos do som. Olha quanta coisa, terceiro ano. Bom, aqui, a Prof. B. colocou essas frases. Toda essa explicação que a Prof. B. deu, estar aqui por escrito para vocês poderem ler. Ó, a audição é um sentido muito valioso que permite a nós captarmos as ondas sonoras e, consequentemente, ouvirmos tudo à nossa volta. O órgão responsável por esse sentido é a orelha externa, aqui, ó, terceiro ano. A orelha externa é responsável por receber as ondas sonoras e direcioná-las para o canal auditivo. E é nessa região que encontramos a membrana timpânica, uma película fina que vibra quando ondas sonoras chegam até ela. É também onde é produzida a cera de ouvido. Olha que legal, terceiro ano. Aquela substância amarela que possui como principal função é a proteção da nossa orelha, eca. Isso não significa que não temos que limpar lá a nossa orelhinha, mas veja que ela também tem uma função aqui, nas nossas orelhas, nos nossos ouvidos, certo? A orelha média. Na orelha média, encontramos os três ossículos. Lembra aqueles ossículos? Por fim, temos a orelha interna, que é o local onde estão localizadas as células capazes de captar as vibrações sonoras. E encaminhar o estímulo nervoso para o cérebro. Entre os componentes da orelha interna, podemos destacar a cóclea, saculo, utrículo e canais semicirculares. Isto é só para complementar, ok? A cóclea responsável pela audição apresenta-se como um tubo enrolado cheio de líquido, que a profebera acabou de falar um pouquinho atrás, ok? Bom, para finalizar, terceiro ano, dar uma resumida aqui. Imaginemos que alguém está falando com você. Eu estou falando com você. Ao falarmos, são produzidas ondas sonoras, o som, que serão captadas pelas orelhas, pela orelha externa do ouvinte. Você é o ouvinte. E que causarão uma vibração no tímpano. Essa membrana, ao vibrar, faz com que o martelo, a bigorna e o estribo também vibrem. Na orelha interna, são encontradas as células sensoriais, capazes de transformar a vibração em impulso nervoso. Olha, a partir daí, este é levado para o cérebro, onde será processada a mensagem para assim percebermos os sons. Terceiro ano, leia tudo isso com muita calma. Sobre os olhinhos está lá na página 30 do livro didático de vocês e sobre os sons. E a audição está na página 16 do livro didático, ok? Aqui vem uma dica. As perdas auditivas podem ser causadas por doenças genéticas, infecções virais e bacterianas. Tudo isso é para reforçar o cuidado com os nossos ouvidos, certo? Para fechar, vamos falar aqui de outra questão que também algumas crianças fizeram alguma confusão. Então, o prof. Bertrou-se novamente. Em uma tempestade, antes de ouvirmos o barulho do trovão, vemos o clarão do relâmpago. Por que vemos primeiro a luz e somente depois ouvimos o som? Terceiro ano, por que a luz se propaga mais rápido que o som? Aqui, terceiro ano, essa é a amiguinha que queria entrar e falar oi para vocês. Essa é a Mirtes, é a minha queridinha, certo? Terceiro ano, me desculpe alguma coisa. Espero que tenha ajudado. E se eu falei alguma palavrinha fora do contexto, me desculpe, ok? Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Tchau, tchau.